No início da década de 80, o lendário explorador Jacques Cousteau embarcou na sua primeira expedição para a Amazônia, com filho Jean-Michel e uma equipe de 50 pessoas. O Rei dos Mares, como era conhecido, percorreu 6.800 quilômetros da floresta amazônica. 25 anos depois, seu herdeiro Jean-Michel Cousteau revisitou a grande floresta com seus filhos e grande parte da equipe, que esteve na expedição de 1982. Na exposição Retorno à Amazônia, Jean-Michel mostra, através das lentes da fotógrafa Carrie von der Haar, o que mudou nesses 25 anos. 30 telas expostas no centro de visitantes do Jardim Botânico mostram diversas espécies da fauna brasileira no seu habitat natural. Tartarugas, jacarés, micos e outros animais revelam a riqueza da biodiversidade da floresta amazônica. Apesar da beleza das fotos, o foco da exposição é observar as mudanças ocorridas na região e fazer um alerta em relação a problemas, como a diminuição da quantidade de peixes, a devastação e o desmatamento. Eu acho uma iniciativa louvável, socialmente, culturalmente, principalmente em relação ao meio ambiente, trazer uma exposição desse porte, da exposição da família do Jacques Cousteau. O trabalho do Jean-Michel é fantástico, porque ele está factibilizando as pessoas, mesmo os brasileiros que não conhecem a realidade do Amazonas nesse país continental, de ter a informação mostrada nessa beleza de imagens. Ele pode constatar isso visualizando essas imagens fantásticas. E o trabalho tem esse objetivo de conscientização para preservarmos a nossa Amazônia e os demais ambientes que nós temos aqui, a própria cidade do Rio. O curador da exposição, Jean-Michel Cousteau, esteve na inauguração e falou sobre a importância da iniciativa para a conscientização dos adultos e, principalmente, das crianças, os futuros formadores de opinião. E essas pessoas não têm conhecimento do que está acontecendo na floresta. E é isso que eu disse que precisamos ajudar as pessoas a se educar, a se conscientizar, a se conscientizar, a se conscientizar da importância da Amazônia para todos nós e também para qualquer outro humano que está no planeta. E ressaltou a importância da divulgação do tema para que mais pessoas possam chamar para si a responsabilidade da preservação do meio ambiente. As pessoas que são responsáveis pelo material ambiental, trouxeram material educação e informação para as pessoas. Sabendo o que fazer, eles se protegerão, eles se protegerão e, finalmente, passam a mensagem. A exposição fica aberta ao público de segunda a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, até o dia 2 de agosto. A entrada é franca e você está convidado a visitar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti